Já pensou ter aquele castanho maravilhoso que você sempre sonhou? Aquele mel, aquela cor que vai mudando de acordo com a cor dos seus olhos, de acordo com a... ao dia. Pois é, a Fresh Tony está com essa nova tecnologia. E essa lente aqui é lançamento, viu gente? Lançamento, e está na loja da Samara Luxo. Se você tem interesse, dá uma olhadinha, vou deixar o link, tá certo? E você pode olhar essa lente lá, e outras lentes também, que você mais ame, mais goste, que esteja procurando. Essa lente aqui, ela tem a curvatura de 8.6, então assim, no meu caso, para mim, o meu olho não fica... A lente não fica sambando, não fica pulando. E ela é extremamente confortável, gente, super confortável. Não parece que eu estou com nada, porque tem lentes que você coloca nos olhos e parece que tem areia, né? Essa lente aqui, minha gente, fina, finíssima e confortável. Gente, essa aqui, a cor dela é a Brown, Diva Brown, da Fresh Tony. 3 Tone, 3 Tone, 3 Tone, 3 Tone Brown, da Fresh Tony, tá? Então, a cor é essa. Que cor linda! Vocês estão vendo que ela tem um aro, né? Ao redor ela tem um aro, ela não é só aquela cor, né? A questão da opacidade, você vê também que ela é uma lente que mistura os tons, então assim, fica super delicado. Meu olho, a cor do meu olho mesmo é castanho escuro, muito escuro, quase preto. E você vê que a pupila dela não é tão grande e também não é tão pequena, a ponto de ter aquela visão de túnel, né? Que muita gente reclama. E essa aqui, a pupila é tranquila, maravilhosa, super confortável. Tudo isso você pode ter, com certeza, na loja da Samara Lentes, lá no Mercado Livre. Também no Instagram, tá certo? Então, não deixe de dar uma conferida aqui no box de informação, que eu vou deixar o link da loja da Samara, no Mercado Livre. O link desta lente aqui, que é maravilhosa. E o Brilliant Eyes, que é o Instagram da Samara Luxo, todas as lentes luxuosas que você pode ver. E essa aqui é lançamento, tá? Lançamento. Beijos pra vocês, espero que tenham gostado. Tchau, tchau.